E hoje, dia 10, o irmão Ivaristo completa mais um ano de batismo. Os irmãos estão presentes. Nós estamos adorando pela vida dos nossos queridos irmãos. Então, o irmão completou mais um ano de vida, o meu salto de batismo. Na semana que não conseguimos nossos registros. E todos estão com o cadastro atualizado. E só reforçamos nós que não conseguimos dar espaço para o nosso secretário. O irmão Cidária ou o irmão Gerson. Dessa maneira, nós conseguimos atualizar aqui o nosso registro. Algum, irmão, tem algum permiso que não foi colocado? Mígela? Hoje é tarde. Hoje é tarde, Jairão, da MCM. Às 17 horas. Todas as irmãs são colocadas. Mais algum recado? Não? Ok, vamos tocar em pé. Nós vamos orar pelos nossos queridos aniversarianos. Eles não estão presentes, mas nós vamos orar. Pela vida deles. E depois nós vamos tocar a primeira estroca apenas do índolo 160. Vou pedir que o irmão Zé Mauro ore pela vida da irmã Daniela e do irmão Ivaristo. Querido Deus, queremos agradecer-nos mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Deus esteve o privilégio para estar ouvindo o Senhor a sua mensagem, Deus. E que nós possamos, Deus, a cada dia o Pai viver, o Pai, a santificação diante de Ti. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, Deus, para nos conduzir, Senhor, completamente, Senhor, na Tua presença. Deus, Deus, também, na Escola Bíblica Dominical, Senhor, Deus, só na vida de cada um dos teus servos, que vai estar estudando o Senhor da Tua Palavra, usa-se nos professores, ajuda o Senhor e cada um de nós a entender e compreender o Senhor da Tua Palavra. Deus, Senhor, também, os aniversariantes, o irmão Ivaristo, o Pai, completa mais um ano, Senhor, devido na Tua presença, o nascimento através do batismo. Deus, Senhor, continuem a bênção a Deus do Céu, dando-se a Ele saúde, o Pai, essa disposição que Ele tem tido, o Pai, para o Deus, proclamando-se no Teu Evangelho. Deus, Senhor, também, a Dariel, o Pai, que não está aqui conosco, mas que aonde quer que Ele esteja. Deus, Senhor, também, o Matacela, ajudando-a, Pai, também, em todos os sentidos, e que o Senhor esteja fortalecendo a vida dela, também, espiritualmente. Muito obrigado por tudo, fica conosco e nos abençoe. São essas bênçãos que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, temos as primeiras provas de 1.160, e aí nós já vamos nos distribuir em nossas classes. Vamos lá? Amém. Amém. Que bom. Amém. 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 Amém.